Bom dia, meninas e meninos. Como é que estão? Eu tô aqui, né, empreendo domingo. Vou tentar postar, fazer um vídeo rápido, gente. Vou postar. Porque, como vocês sabem, na internet não tá essas coisas, não. Gente, sabe que tudo limpo é mais bonito, né? Deu uma bosteada aqui, tá seco, né, o tempo. Aí, o que eu tô fazendo? Juntando as folhas, as folhinhas que dá pra coisar, eu coloquei ali, em cima dos sacos ali, e botei umas pimentas. Aí, botei ontem e cobri com folhinhas, né, pra demorar mais. Mas, olha aqui, falta só aquele cantinho ali. Mas, olha, aqui tá essa sambambaia, né? Essa sambambaia, ela tá adaptando ao sol bem e bem, viu? Ali tem um vaso desse assim, que ela, não sei como é que ela faz, se alasta pro chão, tá por todo canto. Eu tenho até pena de limpar. Quando for limpar, tem que ter cuidado pra não arrancar, que eu não gosto de arrancar. Aí, aqui tava essa caixa d'água, né? Mas, tava com muito mato. Tirei já. Um carro de mando bagaceiro já saiu por aqui. Aquelas plantas ali, tava aqui, né? Aqui, ó. Aí, eu retirei pra lá. Essas daqui, que tava por aqui, eu botei aqui por enquanto, que é mudinha, né, novinha. Aí, como tá num mato ali, tá ali, ó, pegando até uma sombrinha do pé do mamueiro, né? Olha como eles estão. Tá limpo ali, mais ou menos, assim, aí. Se anda, já não tem tanta folha, né? Que eu já dei uma boa limpada. Tá vendo aí? Tem só uma terrazinha, mas, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Até que a pressão da mangueiro acaba a limpo, ó. Mas, ainda falta essa parte aqui, ó, desse mato. Tem de limpar. E depois tem uns vasos, né? Pra limpar também, gente. Então, ó. Essa daqui tá precisando de um pneu ou um balde grandão. Olha essa vermelhona como tá. E essa primavera, ó. Como estão. Tá vendo que diferença? Já deu ali, ó. Que espação. Já ficou aqui, ó. Ficou esse espação. Vou ter essa caixa. Vou ter de comprar um pedaço esse plástico pra botar dali pra aqui. Pra invitar tanto. Porque, ó. O plástico velho, rasgado, mas, ó. Só é puxar, né? Já invita. O trabalhinho só é tirar umas folhinhas. Mas, até com a pressão da mangueira, a gente tira. Na bomba. Ó. Enquanto, enquanto. Não é direto, mas essa parte aqui também tá precisando de um plástico. Porque é rasgado aqui. Aí não tem muito mato ali. Mas, tem essas aqui, ó. pensando de vaso? Não. Substrato. Aí, tá por aqui. Mas, aqui também tem esse espaço aqui. Já que reguei logo cedo. Aqui tem que dar uma ajeitada, tirar isso aqui pra ficar mais livre também. Mas, já melhorou, né? Aqui. Essa plantinha aqui chega, se alastou. Todo cão. Olha aqui. Botei essa aqui, né? Aqui tem um bitway, que eu decapitei ali. Tá bem. Ela é uma planta que cresce, mas, como tá numa vasilha pequena, num pote 15, ela ficou bem e a folhinha tá bem dura. Olha aqui, tá vendo? Ainda falta pra lá. Depois. Foi tudo vai aos poucos. Bom, vou parando por aqui, né? Vou terminar o que eu estava fazendo, que não vou terminar hoje mesmo. Porque ali ainda tem um monte de folhas. E, assim, pelo menos já melhorou. Já tá mais limpo. Faltam só os vasinhos. Esses vasinhos aqui eu já limpei ontem. E tá começando a ventar. Espero que vocês gostem do vídeo. Um ótimo domingo. E até a próxima. Tchau, tchau.